Música Eu vim morar aqui no Poço da Panela aos 9 anos de idade. Desde então é um lugar que eu tenho muita afinidade. Quando meus amigos de colégio vinham fazer um trabalho na minha casa, achavam que estavam vindo para um sítio, porque todas as ruas eram sem calçamento, de terra batida. Eu findei indo morar fora 10 anos, entre Paris e Roma, e depois casei com o francês, aqui na igreja do Poço da Panela. Música Através do Conselho de Moradores, de não fugir dessa tranquilidade. Tem as normas e as leis para a construção. Só pode construir a partir, no máximo, com sete andares, se eu não me engano. Então é toda uma preocupação para não perder essa paz que existe aqui, né? Música O Poço da Panela não é o poço sem o rio. Eu me lembro desde criança que eu nunca fui para a exposição de animais no cordeiro de carro. Eu sempre fui de barco. A gente atravessava de barco e saía em cima da exposição eu e toda a minha família. Sem falar em alguns piqueniques que a gente fazia. Levava toalha, cestinha, íamos de bicicleta. E acontecia na beira do rio. Era muito divertido. Música O bairro onde moram meus pais até hoje. E eu me sinto muito à vontade, porque a minha vida é toda por aqui. Então eu saio a pé para encontrar os amigos, eu vou para algum bar, vou na padaria, vou na sorveteria, vou para a ginástica, ando de bicicleta, que eu adoro. E isso tudo acontece nesse lugar mágico. Música Música